Boa rapaziada, então é isso, faltava menos de 12 horas para minha competição e eu estava fazendo minha penúltima refeição no ponto de ônibus, é a guerra, tá ligado? Eu poderia começar o vídeo daqui, porém vamos para onde o vídeo passado terminou. Não sei se vocês viram, mas era dia da pesagem. E só para deixar claro para vocês, eu pesei 75.9, isso significa 3kg a mais do que na competição passada e a minha altura estava batendo 1,72m, eu perdi pelo menos 1cm nessa preparação. 1,72m, depois de toda a pesagem e tudo mais, eu tive que ir para o trabalho rapaziada, porque sim mano, correria total, não tem descanso depois da pesagem, não tem nada. Eu tive que trabalhar, então eu sou alfaiate, trabalho ali muitas das vezes sentado costurando e fico em pé também bastante, muito tempo durante o dia, né, para passar as roupas ali, né, exige muita perfeição e tal. E depois do trabalho sim, foi aquela correria. Para piorar mano, eu peguei um trânsito danado, um circuito que levaria aí no máximo 15, 20 minutos, levei quase 1 hora para chegar na casa do coach, né, que tinha alugado um apartamento aqui em Copacabana, estava na barra da Tijuca e foi para Copacabana. Mas enfim, cheguei e aí sim eu consegui descansar. Música Acordamos, já começamos a fazer aquele carbapicabuloso ali, né, com a bomba de sódio, que é a famosa pizza. O shape respondendo muito bem, cada vez mais a gente conseguindo ficar mais seco e mais cheio. A gente aproveitou também para fazer a pintura já em casa, para não chegar lá na correria. Mano, você não tem ideia de como eu tenho a agradecer ao Davi, né, eu vim lá de São Paulo para prestigiar aqui o campeonato. Fizemos uma correria danada, pintamos o corpo todo e tal, esperamos secar. E isso também acabou envolvendo em outras paradas que a gente acabou chegando em cima da hora, né, porque o campeonato também antecipou. E isso trouxe uma série de problemas e o shape ficou assim, mano, ficou bom, ficou top, seco pra caramba e partimos. Olá, 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 bom dia, senhores, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é um grande dia, estou aqui com o meu treinador, Davi. Estamos aqui com o Thiago, também, alô, Thiago, dá um alô aqui, Thiago. Thiago também que veio lá de São Paulo para prestigiar ali, mais precisamente São Paulo ou não, né, mais precisamente São José. São José dos Campos, desde São Paulo perdemos o ônibus, aí alugamos um carro e chegamos. E agora nós estamos aqui na correria, agora são, que horas aí, são agora 9h15 da manhã, né, estou pra subir no palco aí às 10h45, é o que está previsto. E agora a gente está indo aqui na correria, estamos em Copacabana, cidade muito conhecida no Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro. Os caras estão poderosos, alugaram um apartamento aqui. Quarto de empregada, que na verdade é um quarto de empregada. Mas, pô, não, foi top. Então já pintei, já estou pintado, então a gente está bem adiantado, graças a Deus. Quando chegar lá, deu o meu melhor nessa preparação, com certeza estou já no meu melhor shape. Graças ao meu treinador também, Davi. Pô, tamo junto. É o que eu falo, resultado você não controla. É, o que você controla é você apresentar a sua melhor versão. Resultado depende de quem vai estar lá, depende da arbitragem. E falando principalmente da categoria bodybuilding, que é uma categoria muito subjetiva. Então, resultado, o que vier hoje, você já é um vitorioso, só por estar na sua melhor versão. Então é isso, vamos embora, tamo indo pra lá. O shape está mais volumoso, o pessoal vai perceber. Isso é fato. Não é quatro quilos a mais? Quatro, quatro quilos a mais da competição do ano passado. Exato. Bom, para mim, então é isso. Então tamo indo, tamo no corre, simbora. Só vamos. Momento cariocagem. Vamos voltar aí, tranquilo? Você lembra da gente? Lembro. Valeu. Demorou, tamo junto, meu mano. Demorou. Ah, então beleza, a gente volta aí. Daqui a pouco a gente volta. Aham, simbora. Bom, meu irmão, chegamos aqui no clube já. Tamo aqui, ó. Esse ano tamo bem. E, bom, vou deixar o link aqui, ó. Pra quem quiser acompanhar o campeonato, é só clicar no link aí. Vamos que vamos, daqui a pouquinho eu tô no pau. E, bom, vou deixar o link. E aí que é chegado o grande momento. Vamos, daqui a pouquinho. Bom rapaziada Esse aqui foi o resultado desse nosso campeonato Como vocês viram aí Eu apresentei melhorias no meu físico Do campeonato passado para esse ano No campeonato passado eu fiquei em segundo lugar E aí o feedback foi Pô, faltou volume E nesse ano a gente chegou aí com 3, quase 4 quilos a mais Do que no ano passado E a referência obviamente é a pesagem Que acontece no dia anterior Como começou o vídeo hoje No ano passado eu pesei 71,350 kg Nesse ano eu pesei 75,900 kg Ou seja, uma baita de uma evolução Um pouco mais de 4 quilos Não necessariamente de massa muscular Mas a gente teve uma evolução Levamos um condicionamento bem parecido Como essa foto que eu vou colocar para vocês aqui Comparando o ano passado com esse ano Só que a categoria também evoluiu É importante deixar claro para vocês Que a federação na qual eu participo Que é a BRAF Que é a Brasil Fisiculturismo e Fitness Inclusive a minha categoria é uma categoria fitness Ela faz 12 campeonatos durante o ano Ou seja, praticamente um campeonato por mês Desses 12 campeonatos eu só participo de um Então eu compito uma vez por ano Por diversos motivos Que quem acompanha o canal aqui sabe Que eu não vejo problema nenhum de dizer Qual são esses motivos? Eu levo uma vida normal Eu saio sexta-feira com a minha esposa Para comer uma pizza Com o meu estudo Eu tomo uma cerveja De maneira Como é que se diz? Moderada Meu pai tem quase 70 anos Curte uma cervejinha sambista E tal e tudo mais São coisas que a gente não pode abrir mão Eu acredito que a gente não pode Não deve abrir mão Afinal de contas A gente não tem um pai para a vida toda Uma família para a vida toda Não posso abrir mão da minha família também Da minha esposa Então a gente tem estilos de vida diferentes Então eu opto por competir uma vez por ano Eu evoluí do ano passado para esse ano bastante Só que a categoria também evoluiu Inclusive eu vou deixar uma foto aqui Para explicar para vocês aqui Nessa categoria aqui eu fiquei em quarto lugar Nessa categoria aqui Vocês estão vendo a foto aí Eu vou pedir desculpa até pela qualidade Mas foi a que eu consegui São de pessoas acima de 35 anos Quem me acompanha aqui há muito tempo Sabe que eu tenho 38 anos Então na categoria acima de 35 anos Eu fiquei em quarto lugar Só que como eu trouxe melhorias Eu estava me testando A gente fez isso A gente queria se testar E aí eu competi entre os mais jovens também E entre os mais jovens eu fiquei em quinto lugar Bom, ótimo O resultado é excelente Levando em consideração que Eu estava competindo com a rapaziada na flor da idade Uma categoria que estava muito difícil Porém, entretanto, todavia Enquanto eu trouxe melhorias ali Trouxe uns 3, 4 quilos a mais aproximadamente de massa muscular Os caras praticamente dobraram de tamanho Só você ver aqui como eu me destaco ali Eu fiquei um pouco leve Fiquei um pouco além da categoria E isso muito provavelmente Me colocou em uma situação Onde eu passei a analisar em que Não é tão simples assim Competir uma vez por ano Porque eu tenho uma vida Normal e tal e tudo mais Eu preciso me dedicar mais Tem pessoas se dedicando Tão ou mais do que eu Para fazer esse tipo de competição E realmente Eu preciso decidir Se eu vou seguir ali Um rumo de atleta Se eu vou fazer mesmo isso Como algo que eu quero muito para mim Ou se eu vou me dedicar mais A minha vida pessoal Isso para mim foi um aprendizado Apesar do resultado E esses dois resultados aqui Para mim, mano, é excepcional Que vai se juntar também Com outros dois resultados Que eu já tive até o momento Que foram dois segundos lugares Deixa eu pegar aqui A outra medalha aqui Essa medalha aqui Inclusive é uma Da mais bonita que eu já ganhei Inclusive foi a última vez Que eu não competi pela confederação Braff A primeira vez que eu competi Pela Braff Eu ganhei esse segundo lugar E até o momento Tudo isso aqui É o que eu tenho Como atleta Nos últimos três anos Foram três anos E quatro competições Dois segundos lugares Um terceiro lugar E um terceiro lugar Não, perdão Estou roubando um ponto aqui a mais Um quarto lugar E um quinto lugar Mano, sim Eu vou ser bem sincero para vocês Eu pretendo me aposentar Do fisiculturismo Porque sim Eu vou me dedicar Eu vou continuar me dedicando Ao fisiculturismo Estudando Trazendo comentários pertinentes Falando sobre o assunto De maneira direta Fazendo comparações Enfim Mais por trás da coxia ali Sendo um bom comentarista Fazendo análises de campeonato Mas eu também quero me dedicar A minha família Então Eu vou priorizar a minha família E eu vou me aposentar esse ano Então eu estou conversando Com o meu coach David A E muito provavelmente Eu devo retornar aos palcos Esse ano ainda Entendeu? Então esse ano A gente deve retornar aos palcos Eu vou persistir Atrás do top 1 Vou melhorar um pouco mais Vou me dedicar um pouco mais Me esforçar um pouco mais Para subir para o top 1 Que é o que eu almejo Ainda esse ano Se não conseguir também Não sei se eu vou persistir No ano que vem Mas muito provavelmente Eu devo estar no palco Mais uma vez esse ano Galera Agradecer de coração A todos vocês aí Que acompanharam Toda essa preparação Que estiveram comigo Esse tempo todo Que me ajudaram aí Que deixaram palavras de incentivo E é isso mano Assim eu estou super feliz Mesmo assim Pela minha colocação Se levar em consideração Quanto a categoria evoluiu Mano olha aqui Essa competição aqui Entre os mais jovens Olha o primeiro lugar Olha o tamanho do cara Isso daqui é quase um clássico Fisico Numa categoria fitness Mas eu respeito Respeito a evolução Da categoria Eu acho que é super válido Eu acho que isso vai Trazer bons atletas Para o futuro É bom que algumas marcas Olhem também Para esses atletas Que estão aqui embaixo E a minha intenção mesmo É se tornar um influencer Um bom comentarista esportivo Mas não desisti Do top 1 Foi como eu disse No meu stories No meu insta Se você não me segue Segue lá Porque lá mano Eu postei tudo Tudo que eu comi E bebi Nesses dias aí E vamos embora Vou conversar com o meu coach E a gente vai ver aí A próxima data aí Então breve Eu estou trazendo para vocês Uma próxima data Para que o touro Esteja no palco de novo Rapaziada Tamo juntos Até o próximo vídeo E é nóis Tchau 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 Tchau